A receita de hoje é desse pão italiano delicioso focaccia, extremamente fácil de preparar, super perfumado, delicioso e não precisa somar massa. Eu sou Márcia Mascarenhas e é uma alegria ter você aqui conosco. Fica com a gente até o final para você não perder nada. Vamos para a receita. Vamos começar a preparar nossa focaccia e ela é bem rapidinha para preparar, tá bom? Não precisa sovar massa, muito simples de preparar. Olha só gente, eu tenho aqui uma xícara de água morna e tenho um sachê de fermento biológico. Eu vou colocar aqui nessa água morna, não é quente, é morna. Vamos acrescentar também uma colher de sopa de açúcar. Pronto, agora eu reservo. Agora aqui em um bol, nós vamos colocar três xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá? Uma... Duas... Três... Uma colher de chá de sal. Vou misturar aqui. E agora eu vou colocar a nossa mistura do fermento com a água e o açúcar aqui junto com a farinha de trigo. Agora eu vou acrescentando água até dar o ponto. Prontinho, esse é o ponto da massa. É uma massa um pouco mole. Tá vendo? E esse é o ponto da massa. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de azeite de oliva. E então eu vou acrescentar uma colher de sopa. Vou cobrir com um filme e vamos deixar descansar por 15 minutos. 15 minutos e olha como a massa já cresceu. Aquilo que eu fiz no início não foi a esponjinha não. É quase isso, só que eu deixei muito pouco tempo pra ajudar a ativar o fermento, tá? Então olha só, gente, como a massa ficou. Agora a gente vai fazer umas dobrinhas nela assim, ó, com a espátula mesmo. Você pega de baixo e joga pra cima assim, ó. Isso se chama dobras. Tá vendo? Vamos fazer umas dobras assim na massa. Essa é uma massa bem aerada mesmo. Tá? Ó, fiz as dobras na massa. Agora, em uma forma untada e enfarinhada, eu vou colocar a massa aqui dentro. Espalhar um pouco. E nós vamos deixar descansando agora por mais ou menos uns 40 minutos. Depende da temperatura de onde você mora. Se aí é um lugar quente, você deixa uns 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Se for um local frio, pode ser que fique mais tempo ainda. Tá certo? Vou cobrir aqui com filme novamente. Vou levar pra descansar. Aí é bom você deixar no local quente em sua casa. Eu vou deixar ou dentro do armário ou dentro do meu forno desligado. Tá bom? Então, vou aguardar agora uns 40 minutos, até uma hora. Nossa focaccia, eu deixei descansando por 50 minutos. Olha como cresceu. Agora, com um pouco de água, você molha os dedos e vai fazendo, ó, os furinhos nela. Eu estou preparando a receita tradicional. Então, com os raminhos de alecrim verde, a gente vai colocando aqui por cima. E um pouco de sal grosso. E agora, derramo um pouco de azeite. Meu forno tá pré-aquecido. A 200 graus. E eu vou levar a nossa focaccia pro forno. A nossa focaccia ficou pronta. Ficou 50 minutos no forno. E agora eu vou ver se eu tiro um pedaço, porque tá quente, viu gente? Olha como tá crocante. Quente. Olha só. É um focaccia original. A massa fina, como deve ser, né? Como se fosse a massa de uma pizza focaccia, tá? O perfume é maravilhoso por conta do alecrim. Vou comer um pedacinho aqui. Hum, 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 deliciosa. Ó. Hum, gente, que delícia. Obrigada por você que ficou até aqui. Que Jesus abençoe você. Abençoe a sua família. E lembre-se que aqui é coisa por cima de coisa. Ainda tem mais coisa. Até a próxima receita, se Deus quiser. E lembre-se que é um pedaço 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 que é um pedaço